A nossa diferença é cultural, você é urbana e eu sou do sertão Mas para o amor a linguagem é universal, a gente combina, vem do coração Sou considerado matuto, Zé da Roça, maluco de tanto querer Você está em meus planos, projetos e sonhos, quero amar você Zé da Roça, sem ninguém, assim que sou chamada aqui na região Se quiser ser o meu bem, a porta está aberta e a morada é o coração Zé da Roça, sem ninguém, assim que sou chamada aqui na região Se quiser ser o meu bem, a porta está aberta e a morada é o coração Zé da Roça, sem ninguém, assim que sou chamada aqui na região Se quiser ser o meu bem, a porta está aberta e a morada é o coração Música 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 Música